Ela toma banho e sente um peso muito grande nas cadeiras, ela fala aqui, e só passa quando unge. Tem que saber o que está havendo durante o banho, se o corpo está aberto, está encostando em alguma coisa, que tipo de energia é essa que pesa tanto? A energia de Deus não pesa, tá? Então, possivelmente, quando a gente está tomando banho, a gente está com a alma aberta, alguma coisa está encostando, né? Então, no mínimo, o que é que os antigos faziam? Antigos cristãos se benziam. Antes de tomar banho, coloca-se a mão na água e se benze com a mão molhada. É para evitar exatamente isso aí. E ao entrar, você coloca primeiro o pé esquerdo, depois o outro pé, depois o quadril, aí depois entra tudo. Tá? Ok? É muito estranho a pessoa tomar banho e sair pesado. Geralmente, a gente toma banho e sai leve, né? Então, tem alguma coisa encostando em você durante o banho. Alguma coisa pode estar dentro do banheiro, tá? Ok? Mas o sangue de Jesus tem poder e se proteja.